Diversificando cores e sabores, te trouxe essa de flores que eu sei que cê gosta Pra você chapa, te costa julgar Sweet 40, esse que eu aluguei pra ela Antes de ir pro caribe, vamo passar na favela Negustar uma calanha, de quebrar, fumar uma vela Cê sabe, nós conhece todos os becos de viela E das viela, o maloqueiro foi parar na sua tela Desapegado, pegando todas as donzelas Aquelas que eu só via nas passarelas Vida de artista tá foda, tô no corre das minhas notas Machando todas gostosa, vem sem papinho de lorota Vida de artista tá foda Tô no corre das minhas notas Machando todas gostosa, vem sem papinho de lorota Cê tá falando da minha vida, vida de artista Só porque taca pica mesmo e todas bandida Toda vez que eu tô no baile, quer roubar minha brisa Confesso que tá gamada na pegada de cria Ela quer que eu deixe o forte, ir pra resort Quer gastar no shopping toda minha quantia Quer dar um raspa lá na frente, fácil se rende E no final cê fica sem calcinha Ah, 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 ah Manta cavala na minha multistrada Eu sei que você tá louca pra me dar Gostou da vida, arrasa, quer cular com os cara Pois sabe que os cara pode te bancar Manta cavala na minha multistrada Eu sei que você tá louca pra me dar Gostou da vida, arrasa, quer cular com os cara Pois sabe que os cara pode te bancar Até de artista tá foda, tô no corre das minhas notas Machando todas gostosa, vem sem papinho de lorota Alô, Jack, os cara falam que nós é de uns dias Eu apaguei com a borracha e falei, nós é de uns anos, pô Tem que respeitar, é o Nuvi Prep É o T-E-U-N-V-I 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 É o T-E-U-N-V-I